Desculpa, deputados Dorgal Andrada e deputado Cleitinho Ezevedo. Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita-se a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação no plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 80 de 2019, primeiro turno, que dispõe sobre a exclusão no âmbito do Estado do terceiro dígito nos preços combustíveis ao consumidor. Indaga o relator, deputado... Na verdade, eu tenho que designar, não é? Designo como relator o deputado Cleitinho Ezevedo e o indago se ele está apto a emitir se aparecer. Sim, presidente. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 80, barra 2019, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Relatório. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe visa excluir o terceiro dígito do preço dos combustíveis em Minas Gerais. Fundamentação. A proposição em epígrafe visa proibir a vinculação do terceiro dígito nos preços dos combustíveis em Minas Gerais. Em sua justificativa, o autor da proposição destaca que a existência do terceiro dígito disfarça o preço real do combustível, tornando menos transparente a oferta de tal produto. É possível observar que a proposição em análise tem como objetivo assegurar ao consumidor informação correta sobre o preço dos combustíveis e, ao mesmo tempo, evitar práticas que visem exclusivamente ludibriá-lo, como é o caso de preço com três dígitos após a vírgula. Conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto Lei nº 80, barra 2019, senhor presidente. Eu gostaria de discutir, tá? Muito obrigado, deputado Cleitinho. Discussão a aparecer com a palavra do Orgão. Muito obrigado pela palavra, presidente. Eu gostaria de dizer, Cleitinho, deputado Bartô, que, além da questão de possível engano que o consumidor pode ter ali, não é, Cleitinho, fazendo essa análise pelo relatório que o senhor leu aqui agora, acho que o principal é o seguinte, a nossa moeda só tem dois dígitos depois da vírgula. Então, independente se o consumidor vai ter ali, pode vir a ter o equívoco ou não, ou então, se os postos de gasolina vão redondar para cima ou para baixo, independente dessa avaliação financeira, eu acredito que a gente tem que se ater aos dígitos que existem na nossa moeda. Se o nosso dígito só tem dois, se a nossa moeda só tem dois dígitos depois da vírgula, o preço de qualquer coisa tem que ter dois dígitos depois da vírgula. Eu acho que é muito simples a ciência da defesa, mas estou de acordo, senhor presidente. De fato, até que conversando com o assessor do deputado Charles Santos, que foi o propositor da ação, ele falou exatamente isso, nossa moeda só tem dois dígitos. E, de fato, isso até mexeu um pouquinho, sim, comigo, mas a gente tem o princípio de não intervir na iniciativa privada. A gente sabe que, por exemplo, como colocam preços, que a gente está conversando até com o próprio Cleitinho, aqui lá na feira do pai dele, que coloca lá alface a R$ 1,99, a gente sabe que tem essas jogadas de marketing, para falar assim, não é R$ 2,00, é R$ 1,99, que joga ali no subconsciente do consumidor, é uma forma que a própria iniciativa privada entendeu que chegaria de uma forma que vendesse mais o próprio produto dele. E a própria gasolina, a gente sabe que só tem dois dígitos, nossa moeda, mas eles não cobram três dígitos, eles não cobram o dinheiro de três dígitos, eles só usam como referência para quando depois chegar, a bomba e cobrar aquele valor. Então, por isso que eu vou manter no meu princípio de não intervenção à iniciativa privada, entendo que já tem, inclusive, a resolução da ANP prevendo que seja apenas dois dígitos, uma vez que isso é matéria federal também, mas não poderia estar aí quebrando o meu princípio e intervindo em iniciativa privada. A gente, senhor presidente, a gente nunca deve intervir na iniciativa privada desde que ela não prejudique o consumidor. Como é que é uma comissão de defesa do consumidor, nós temos a obrigação de intervir onde está sendo injusto para a gente combater essa injustiça e para avalecer o que o consumidor quer, que é a justiça. Exatamente, senhor presidente. Eu queria só complementar, em cima do que o deputado Cleitinho disse aqui, eu acho que o Estado tem que existir em casos muito raros para garantir questões, principalmente que a sociedade não consegue se organizar para garantir. E eu acho que, nesse caso, a gente não está invadindo a iniciativa privada, não está invadindo o livre mercado, uma vez que o mercado pode alterar, discutir, aumentar, diminuir o seu valor. O Estado não está intervindo no sentido de ditar qual será o valor, ele simplesmente está entrando para dizer, sociedade, nossa moeda tem dois dígitos depois da vírgula. Então, coloque o preço que vocês quiserem aí, mas respeite a nossa moeda. Então, acho que é mais questão de respeito mesmo em relação à nossa moeda. Eu penso o seguinte também, a gente sabe que a gente está falando de ser humano e alguns seres humanos agem de má fé, infelizmente. Por isso que existe a defesa do consumidor. Porque se não tivesse um mundo de mil maravilhas, onde tudo fosse perfeito, não existisse pecado, não existisse má fé, não precisava nem da defesa do consumidor. Então, às vezes, a defesa do consumidor tem que intervir em algumas situações para combater algumas distorções e algumas injustiças que acontecem. Jamais queremos intervir na iniciativa privada, desde que ela faça o papel dela fazendo o certo com o consumidor. Entendo o posicionamento de ambos, que é a questão de o Estado estar intervindo na defesa do consumidor quando esse está sendo enganado, ou subjugado, ou realmente furtado. Aqui eu acho que o posto está sendo expressamente claro, colocando três dígitos, que é o preço que ele vê da gasolina, e uma ação do Estado entre proibir o terceiro dígito claramente irá jogar o preço da gasolina para cima. Uma vez que quem mexe com o posto de gasolina está falando de vários litros de gasolina por dia, então ele está colocando no custo mínimo que ele consegue fazer ali, inclusive levando até um terceiro dígito que não existe na nossa moeda, justamente para poder acoplar o número de litragem que ele vende no dia. E se ele, no final das contas, não puder colocar três dígitos, em prejuízo ele não vai ficar. E esse custo irá ser repassado para o consumidor final. Então, mais uma vez, a gente Estado, que ao invés de estar intervindo em uma questão direta, onde o consumidor seria lesado por falta de transparência, por realmente querer enganar o consumidor, nós estamos ainda agindo na prática de como ele exerce sua função ali, sua atividade, e uma forma onde, como eu falei, ele não está enganando o consumidor, ele está apenas colocando o terceiro dígito para poder facilitar os cálculos dele e manter o preço que ele consegue diminuir ao máximo. Deputado Bartô, ouvi atentamente as suas palavras, acho que o mais importante aqui é a gente fazer essas discussões, acho que o mais bacana dessa comissão, eu tenho certeza que o nosso objetivo, todos nós, é trazer um resultado positivo para o contribuinte consumidor. No que tange a sua fala, deputado, que o senhor acha que, na prática, os postos vão acabar aumentando o valor? Aí, sim, seria um prejuízo do contribuinte, mas eu entendo o contrário, porque se existe esse terceiro dígito, que geralmente é com 9... É para aumentar? É para aumentar. E ele sempre quer terminar com 9, é igual a loja de 1,99, ele quer terminar com 9, então ele vai ter que tirar os 9, o 0,9, então, na verdade, ele vai abaixar esse valor, porque ele quer terminar com os últimos 9, mas ser o 9 da frente. Como é que vai para o gasolina de 8? Ele vai descer quase um centavo por litro. Então, só nisso que eu não concordo, porque, na prática, eu entendo que ele vai abaixar... Já faz isso é aumentar, não é? Se ele está fazendo isso é porque ele está aumentando, então, na verdade, ele vai abaixar, porque, com certeza, isso eu garanto, que eles vão terminar com o 9, e para terminar com o 9, sem o terceiro dígito, você vai baixar 0, 0, 0, 9. Então, o consumidor contribuinte vai ganhar quase que um centavo por litro. Ok, então, vamos para em votação. Só para contribuir. Então, em votação, o projeto. Então, quem se opõe, se manifeste. Aprovado por dois votos a um. Sobre a mesa, projeto de lei 3.725 de 2022, de primeiro turno, que dispõe sobre o funcionamento dos guichês na praça de cobrança do pedágio nas rodovias do Estado. Autoria, deputado Tadeus Martins Leite. Aqui eu designo o relator Dorgal Andrade e indago a ele se ele está pronto, se ele está apto, em condições de emitir, se aparecer. Senhor presidente, para alguns entendimentos, poder me aprofundar no tema, eu gostaria de pedir o prazo regimental, se for possível. É regimental? Está aprovado. Não havendo mais projetos, passa a segunda ordem do dia. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento 11.153 de 2022, de turno único, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a pedir de providências para solucionar os problemas de desabastecimento de água em Cachoeira do Choro, no município de Curvelo, com a perfuração de outro poço artesiano mais afastado do rio Paralpeba. Autor, comissão de administração pública. Em votação, requerimento. Aqueles deputados que rejeitam se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dorgal Andrada, pedir de providência ao governador do Estado para disponibilizar para o município de Araguari simuladores de direção veicular para pessoas com necessidades especiais, facilitando a acessibilidade desta ao exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, de modo a atender demanda de toda a região do Triângulo Mineiro, considerando que hoje é necessário deslocamento até Belo Horizonte a realização do exame. Eu posso discutir requerimento? Não posso? Está encaminhando? Eu vou encaminhar meu voto aqui, porque é o seguinte, estava até conversando com o Dorgal, que é o autor aqui do projeto, está do meu lado, e o que eu falei com ele foi o seguinte, eu fico meio sem jeito de votar nesse requerimento, porque eu imagino que o simulador seja um custo muito alto, e a gente tem que saber quais cidades que a gente colocaria, seria, como que seria? A gente iria providenciar um, dois, dez, vinte, um para cada cidade, 853 municípios, então, eu não tenho noção realmente quantos simuladores seriam necessários, qual é o custo desses simuladores, em quais cidades a gente colocaria esses simuladores, então, providenciar um simulador para uma cidade específica, para mim, fica um pouco complicado. Então, por eu não ter essa noção, apesar de que acho que sim, que faz todo sentido, que até o próprio Dorgal virou e falou assim, essa questão de custo financeiro, a gente olha na FFO, que é a comissão que olha a questão financeira dos projetos, aqui a gente olha a defesa do consumidor e do contribuinte, aquele contribuinte que tem que ter o serviço ali à disposição para ele, mas lembrando que tem que ter algumas, não pode também achar que pode tudo, então, dentro disso, eu não tenho condições de avaliar adequadamente o projeto, e o meu voto será em branco. Para encaminhar, senhor? Para encaminhar, deputado Dorgal Andrade. Senhor presidente, muito obrigado por ter encaminhado e discutir esse projeto. Esse pedido, na verdade, é um pedido de providência, é um pedido para iniciar uma discussão. Não necessariamente precisa ser em Araguari, poderia ser, por exemplo, em Uberlândia, que é um polo, é uma cidade que atinge toda a região. Esse problema chegou até mim através de uma liderança, de um vereador, de pessoas que observaram isso de Araguari. Então, na verdade, a nossa ideia é iniciar essa discussão, porque hoje, no Triângulo Mineiro, as pessoas que estão lá, como eu disse, que às vezes têm dificuldade com acessibilidade, elas têm que vir à Belo Horizonte, e não é perto para essas pessoas, ainda mais com a dificuldade que elas têm de locomoção. Então, na verdade, o Detran não tem essa obrigação, o governo não tem essa obrigação de fazer, é um pedido de providência, é apenas um pedido. Então, eu acho que é muito razoável que esse pedido chegue até o governo, até para ele tomar conhecimento dessa situação e que ele avalie. Se o governo entender que não deve ser Araguari, que seja Uberlândia, ser uma cidade maior, realmente já resolveria esse problema. Então, eu acho muito justo que isso aconteça. Por isso, meu voto é assim. Eu vou encaminhar, senhor presidente. Boa tarde, Crutinho. Vou encaminhar meu voto. Claro que é favorável, porque para alguma coisa esse Estado tem que servir. Porque a gente só coloca que é de malvadão, ele tem que ser bonzinho também. Então, alguma coisa esse Estado tem que servir, porque se não fecha o Estado, fecha as portas e cada um faz sua parte. Ninguém paga imposto mais aqui e cada um se vira. Então, tem que ter alguma situação para o Estado, tem que dar uma contrapartida mesmo. A gente está falando de acessibilidade. É importante, sim. A gente acabou de aprovar um projeto nosso para tirar as lagostas da turma, tira esse dinheiro e faz para eles lá. Acabou o problema. Tira da turma boa e dá para quem precisa. Tem jeito, basta querer. Fica com nós, fica com o povo, fica com o Estado. O Estado não está a merecer, não. Eu sou um deputado que sou contra o Estado, então, sempre a favor do Estado mínimo, quanto menor, melhor. Acho que nem tinha que ter essa questão de carteira, de motorista. Acho que cada um pegar para o seu carro e dirigir. Enfim, vou colocar em votação aqui, mas... Levanta o bracinho. Gostei muito. Agora, é bacana porque vai funcionar para isso, não é, Dorgal? Porque aquele menino vai chegar lá de realmente... De ser uma discussão, exato. De ser uma discussão e tal, etc. Enfim, vou fazer votação nominal. Como vota, seu deputado Cleitinho? Voto favorável, seu presidente. Dorgal, como vota? Voto favorável. Eu votarei em branco. Isso quer dizer que eu não estou nem na declaração de voto já, não estou contra a questão de abrir essa discussão, porque, de fato, é bacana essa discussão para ver quais cidades seriam capazes de colocar em simuladores, mas fica complicado em poder determinar uma cidade exata. E bom que não prejudicou também o projeto, o projeto vai, o requerimento vai. Sobre a mesa agora, requerimento de autoria do deputado Cleitinho, número 12.461, de 2022, que seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade de aprimoramento dos serviços prestados pela Prodeng, especialmente quanto aos sistemas informativos utilizados pelo Centro de Informação de Condutores, que nos últimos anos, além de terem assumido elevados custos em sua atividade de arcar com despesas para o uso desses sistemas e inúmeras outras taxas criadas pelo Estado de Minas Gerais. Ele tem que suportar as deficiências da plataforma que, aparentemente, não suportam o número de usuários e o sistema absoluto, fazendo com que as falhas sejam frequentes e prejuízos no próprio cidadão, já que paralisa as atividades rotineiras realizadas em autoescola. Em votação, requerimento. Quem se opor, se se opor, faça, se manifeste. Não havendo manifestações, requerimento aprovado por unanimidade. Só mais um. Sobre a mesa, requerimento número 12.575, de 2022, do deputado Douglas Mello, onde pede que seja realizada audiência pública e conjunta com a Comissão de Agropecuário e Agroindústria para debater possíveis abusos de autoridades do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, contra os produtores ruais em eventos orquestres do Estado. Em votação, requerimento. Aqueles que se opõem se manifestem. Não havendo manifestação, dou por aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o presidente se agradece à presença dos parlamentares, Cleitinha, Zé Vida e Dorgal Andrada, e determina a laboratória da ATA e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Valeu, Dorgal. Obrigado. 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 Obrigado.